Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Uma iniciativa do Grupo em Foque de Comunicação e do Semanário Boc News. Nós estamos recebendo para entrevistar hoje o candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista, o médico-sanitarista Márcio Aurélio Soares. E eu gostaria, candidato, de iniciar essa entrevista, como faço regularmente com todos os demais candidatos, fazendo uma pergunta comum a todos. Que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela sua presença, candidato. Eu que agradeço o convite a você, Lascala, uma lua toda para o pessoal da produção aqui do Bocos News. Isso é uma oportunidade ímpar para fomentar e consolidar o debate que é democrático. As eleições não são uma festa cívica também, né? Lembra que sempre a gente fica meio que emocionado. As pessoas criminalizam um pouco a política, mas na hora da eleição dá aquele frisson assim, de ir lá apertar a urna, isso é muito legal, né? Claro, sim. Esse patriotismo não mais verdadeiro, verdadeiramente cívico e social, né? Isso é muito bacana. Eu entrei na política muito jovem, com 18, 19 anos, né? Já na faculdade, naquela luta por democracia e por liberdade de expressão. E quem falasse demais tomava uns petelecos da polícia, uma coisa tão juvenil, né? Que era falar assim, poxa, eu quero liberdade para poder ouvir a música aí no teatro, né? Então, aquilo, aquela coisa, aquela energia adolescente me fez participar, movido por aquela indignação de não poder falar. E desde então a gente está na política. Não na política partidária, necessariamente, né? Eu me formei, depois eu tentei alguns caminhos, fui tenente do exército, tentei ser cirurgião. Mas aquela coisa muito técnica, apesar de eu ter certa habilidade com as mãos, não me convenceu muito, porque eu queria estar com as pessoas. E aí resolvi fazer o curso de saúde pública na Fiocruz e peguei minhas malinhas, fui para o interior de Minas. Isso que hoje está na moda, a internalização da medicina e tal. Eu fiz lá em 86, 87, não havia nem sido promulgada a constituinte de 88, quando se estabeleceu o SUS, a saúde, como direito de todos. E o SUS foi reglamentado em 90. E chegando lá na cidade, a gente instalou todas as unidades básicas de saúde, você não tinha profissionais especializados. Tinha que formar as jovens, os jovens de 19 anos, ensinado a uma injeção e implantar toda a calendária de vacinação. E eu fazia palestras nas igrejas, depois dos cultos, nas missas, nas praças. Eu tive programa de rádio, a Hora da Saúde, que deu uma repercussão à época muito grande, né? E sempre foi assim. Em 90 eu vim para Santos. Você foi secretário de saúde em Minas? E eu fui secretário-geral do Conazense, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais, à época, porque eu tinha 29 anos. E o Davi era o secretário... Davi Capistrano. Capistrano. Ex-prefeito de Santos. Isso. Era daqui de São Paulo. E nós nos conhecemos numa reunião, eventualmente numa reunião no Ministério da Saúde. E eu, ousadamente, o convidei para ir em Três Pontas conhecer o meu trabalho. Ele que já era o grande ícone da saúde público, a referência. E ele foi. Para a minha surpresa, ele foi. E lá eu tinha um projeto de saúde no circo, a gente, na prefeitura, comprou uma lona. E eu montava a lona e, além de palhaços, mágicos, o pessoal da comunidade, eu montei um consultório médico para mim, na parte de trás do circo, da metade, consultório de odontológico com três cadeiras e um pequeno laboratório de análises clínicas. Ficou projeto sendo circo. Teve a repercussão nacional. Quase que foi para o Fantástico, foi para o jornal Hoje e tal. Aí ele falou, vou lá conhecer. Aí me chamou para vir para cá. Então, assim, quando eu digo que eu estou na política, isso é uma atividade política. Claro. Para complementar a minha renda, você sabe que médico tem. Trabalho é demais. Então, eu dava plantão nos professores. Eu dei plantão em todos os prontos socorros que você possa imaginar. Eu diria que da Baixada Santista. Muitas vezes, eu saía quinta-feira, eu voltava terça. Doze horas no sábado na zona noroeste. Doze horas à noite no Rio Branco. Não existia o quarentena. Vinte e quatro horas de plantão no Parque das Bandeiras e já emendava. Muitas vezes, no Parque das Bandeiras, aquele sol. Eu tinha que tomar um banho para dar uma choradinha. Então, desculpa, eu vou entrar na sua pergunta. O senhor veio, tudo isso é interessante, até para o nosso amigo internauta que está nos acompanhando, conhecer um pouco da vida, da história, daqueles que pretendem comandar a cidade. Quer dizer que o senhor veio para Santos pelas mãos do saudoso prefeito Davi Capistã. Davi Capistã. Eu era um cafanhoto. Cafanhoto, na definição, muito interessante. É uma brincadeira que os justos faziam. O saudoso prefeito de Santos, queridíssimo Oswaldo Justo. Sim, então quer dizer que eu considero conhecer como médico os conflitos, as angústias desse povo, as contradições. Eu conheço os quatro cantos dessa cidade. E é por isso que você quer ser prefeito de Santos? É por isso, porque eu considero os profissionais de saúde, os profissionais de educação, e a candidata vice-prefeita da minha chapa, a professora Cecília Cravo, que é uma educadora da rede pública. Nós somos ajudadores. Quem são vocacionados? Nós que somos vocacionados, nós somos ajudadores. Nós gostamos das pessoas, nós nos emocionamos com as pessoas, nós temos empatia com as pessoas, e eu nasci para isso, para cuidar das pessoas. E hoje, com 62 anos, 36 anos de formado, casado, três filhos, com esses três livros publicados, médico do trabalho, clínico, endocrinologista e especialista em saúde pública, nesse momento de pandemia, eu me sinto qualificado para cuidar das pessoas de Santos. Pelo que o senhor disse, pela sua abordagem inicial, candidato, e a apresentação da sua candidata vice-prefeita, uma educadora, a professora Cecília Cravo, eu deduzo que as prioridades do seu eventual governo serão saúde e educação. Sim. Eu digo o mais. Eu digo que a minha primeira prioridade é saúde, a segunda é saúde, e a terceira é saúde. Mas e educação? Saúde entendendo como bem-estar bio, psíquico e social. Claro. Ou seja, físico, psíquico, mental e social. Isso integra uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, especialmente enfrentando a contadição maior de nossa cidade, que é a moradia com dignidade. Eu costumo dizer que a educação não deveria ser prioridade de qualquer governo, mas sim a razão de ser de todos. Sim. Porque com a educação, o senhor tem, com certeza, impactos positivos na saúde, na habitação, enfim, em todos os aspectos. Infelizmente, as coisas não caminham assim no Brasil. Mas o senhor falou num tema muito importante, que é a questão habitacional. Santos tem, pelos levantamentos oficiais, enfim, algo em torno de 10 mil, um déficit de 10 mil moradias, perfazendo cerca de 40, 50 mil pessoas vivendo em condições subhumanas, condições dramáticas, em palafitas, enfim, nos cultiços do centro histórico, e vai por aí. De que maneira, candidato, com um orçamento comprometido, embora seja um belo orçamento, da ordem de 3 bilhões e 300 milhões, mais ou menos, mas está comprometido em 95%, pelo menos também, com folha de pagamento e custeio da máquina? Restando, se tanto, 5% para o investimento do nosso orçamento, para o ano que vem. Como o senhor pretende equacionar a questão da habitação, que é outra das suas prioridades, com um orçamento tão diminuto e tão comprometido como o Santos? Não se consegue resolver um projeto só. É uma construção. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de preocupação, nos últimos 20 anos, esse problema teria sido resolvido. Nós temos grandes projetos na nossa cidade. Você vai no lugar, se é projeto disso, se é projeto daqui, mas poucos têm impacto social. A necessidade de mil, você faz para dez, e aí você tem um projeto. Na moradia, a mesma coisa. Não temos que, através da Coab, construir a Coab, não deve ser uma construtora. O poder público, ele é um órgão de planejamento. Quem é construtora, é a construtora. A prefeitura não tem que construir. Olha o déficit que existe na Coab, é abissal. Como é que nós chegamos a um déficit desse, sem ter impacto na construção de moradias? Então, nem construiu moradias como dever. E tem um déficit absurdo. Então, a primeira coisa, nós temos que auditar esses déficits, essas contratações que existem lá, que o portal da transparência não deixa tão transparente para nós estudarmos. A gente vai ter que contratar uma auditoria independente e fazer isso com muita seriedade e mostrar para as pessoas. Na administração direta e indireta também? Na indireta, principalmente, porque ela dá liberdade de contratações, que aqui eu não quero se aliviando, mas nos faz acreditar que elas não estão acontecendo como deveriam acontecer, porque não está cumprindo a sua função social. Eu estive ontem, antes de ontem, antes de ontem, eu estive no Morro do Tetel, que é uma região ali que você sobe pelo caminho São Sebastião, vai dar no Morro do Santa Maria, Vila Progresso e tudo mais. É uma região bem carente. Eu estava discutindo com a população lá, como é que nós vamos resolver aqui? Olha, vocês não têm que ser retirados daqui, é um bom muito íngreme, e construir predinhos. Nós temos que urbanizar esse espaço aqui, casa a casa. Se a sua casa tem condições de nós colocarmos um baldrame e fazermos outro em cima, nós colocamos outra família em cima. Aquela ali não tem um baldrame, nós vamos reconstruir essa casa. E a rua, nós temos que dar condições, porque tem as velas asfaltadas, ou melhor, cimentadas pelos próprios moradores. E não tem coleta de lixo. Por que você não faz um trilho no meio, um monotrilho, para a caçamba descer por gravidade? Então, assim, é cuidar das pessoas, a necessidade das pessoas. E eu aprendi na medicina, um grande professor meu de clínica médica, ele dizia o seguinte, ouça o seu doente, ele vai te dar o diagnóstico. E hoje nós nos queixamos que os médicos, muitas vezes com a pressa, nem conversam, e só pedem o exame ou a tecnologia. E a política também está assim, insensível às questões humanas. Por isso que eu quero ser prefeito. Eu sou médico, eu sei cuidar das pessoas. Eu gostaria de ouvir agora, já que estão na conversa, temos que ouvir a todos. Ouvir o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do Boc News, professor Fernando de Maria, doutor em comunicação. Fernando, por favor, seja bem-vindo e formule a sua pergunta inicial para o candidato Márcio Aurélio Sot. Olá, Chico. Olá, candidato. Muito obrigado. Mais uma participação aqui no Jornal Enfoque. O senhor, como médico, tem, obviamente, uma preocupação enorme, especialmente nesse segmento, como o senhor já citou. A saúde será, e como tem sido, o maior orçamento do município para o próximo ano. Eu gostaria de duas questões. Qual nota, só como profissional, qual nota o senhor dá para a área da saúde em Santos? e o que precisa ser feito para pelo menos melhorar, o que falta ainda ser feito para melhorar a área da saúde na cidade? Olha, nota muito ruim, né? Para ser objetivo e não fugir a pergunta, eu diria nota 4. Por que nota 4? Nós temos os prédios, mas não nos bastam muros. Nós temos que desenvolver as pessoas. O que a Prefeitura atual de administração, o prefeito fez? Ele terceirizou os serviços de saúde. Não pode, meu amigo. Não pode fazer isso. Isso é um pecado. É um pecado com a população, é um pecado com o servidor público, destruindo o servidor. Como eu falei, nós somos ajudadores. Como eu vou te ajudar se eu estou instável emocionalmente, se eu estou preocupado e não paguei meu aluguel, se eu estou ganhando pouco, se não há controle do serviço, eu não consigo te ajudar. Eu tenho que ter o servidor público. Um dos princípios do serviço público é a impessoalidade, a imparcialidade e a publicização dos serviços que estão sendo prestados. Então, por que eu vou pagar 1.200 para ele e fazer um serviço que eu posso fazer por mil? Alguma coisa está errada. E agora eu ouço nos jornais que houve a Operação Raio-X, foi presa uma diretora de serviço de saúde aqui, mas uma vez não quero ser vulgar em fazer acusações, mas nós temos que auditar esses contratos. Como é que o indivíduo vai numa policlínica e é pedido um ultrassom, chega na UPA, cadê o ultrassom? Ninguém sabe, não está na... Aí tem que pedir outro raio-x. Você tem que informatizar, desde 1993, tentou-se implantar o projeto IGEA de informatização dos serviços, porque nenhuma empresa vai admitir uma duplicidade de ações. Agora, doutor Márcio, o gargalo, parece que algumas autoridades do setor sempre dizem que um dos gargalos é a questão do exame, porque a consulta, o médico está lá, orienta e pede alguns exames. Então, exames de imagem, outros exames, uma endoscopia, uma colonoscopia, e vai por aí, a demora é enorme. Então, o cidadão vai para o ambésp, chega no ambésp, com o pedido de uma endoscopia, por exemplo, e esse pedido leva, o exame vai sair dali a seis meses, um ano. É um dos gargalos. Como é que se pode resolver essa questão? O que falta nisso? é gestão, é recurso, ambos, enfim. Gestão e educação. Educação médica, educação do usuário. Porque hoje, o usuário, ele vê no paciente, ele vai no Google, ele já chega lá, eu quero uma ressonância. Eu quero uma endoscopia. E o médico, na correria, ele nem, ele toma a endoscopia. Então, isso aí é um saco sem fundo. Então, você tem que ir nas bases, nas causas. Lógico, você não vai resolver do hora para a noite, mas eu tive um grande professor, também, presidente de Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que ele dizia o seguinte, 80% dos problemas clínicos, um bom médico com formação geral, resolve. 10% são casos especiais, você encaminha para o especialista. E outros 10%, só a divindade, só Deus. Então, a gente, se o médico não pedir exame, o paciente fica chateado. E o médico ia pedir exame. Então, nós temos que equacionar, fazer um trabalho de educação popular no uso dos serviços de saúde. também, para que as pessoas, ao invés de ir direto para a UPA, procurem o pronto-atendimento na policlínica. Permita, por mais que a população consulte o Dr. Google, com certeza, a referência, a culpa não é da população. Não, jamais. Eu acho que também não se pode atribuir ao cidadão, ao paciente, se ele chega em uma unidade com dor, e ele normalmente, se o senhor é um clínico que dedica 30 minutos, 40 minutos para ouvir o seu paciente e chegar a esse percentual que o senhor está referindo chegou a de 80%, é uma coisa. Mas na unidade de saúde, não é isso que acontece. O atendimento é de 5 minutos, se tanto, agora pede o exame e acabou. E se livra do problema. Lamentavelmente, desculpe o termo, mas a sensação que a gente tem é que se livra do paciente. O cara tem que cumprir aqui uma meta e vai de qualquer jeito. É assim que funciona. Infelizmente. Infelizmente. São muitas vezes profissionais despreparados, absolutamente despreparados, que não têm paciência, não conseguem conversar com o paciente. Quer dizer, culpa não cabe ao cidadão. Mas também, o médico também tem seus problemas, mas não se pode ter uma visão corporativista nessa questão. Sim. Certo? Eu acho que é muito mais. E essa questão do exame é realmente um gargalo. Sim. Mesmo que se peça menos exames, é um gargalo, porque não anda, não funciona. Então, eu pergunto, o problema também não estaria, por exemplo, no Andespe, que é uma ambulatória de especialidade, e vai por aí? Sim, com certeza. Mas se você tem o serviço terceirizado, você admite que a sua função ali não é social, é o lucro. Não é verdade? Então, será que você está ganhando por procedimento ou por hora trabalhada? Nós temos que auditar esses contratos. Eu não sei, você não sabe, a população não sabe. e nós temos a cultura do exame tanto do ponto de vista do usuário quanto do médico. E nós temos que ter esse médico não contratado eventualmente para tapar buraco e receber por prestação de serviço, que aí você não tem como trabalhar e criar seu time. Se ele é servidor, você cria o seu time. E você faz um trabalho de educação popular em saúde, estendendo, por exemplo, o atendimento da policlínica, o cidadão chega do trabalho com dor de cabeça, ele não precisa ir na UPA. Ele vai ser atendido no seu bairro. Então, o que acontece? Ele chega às seis horas da tarde, estou com dor de cabeça, policlínica, não tem ninguém. Aí ele vai para a UPA. Ele sai de lá meia-noite. A UPA tem que ser um quartel do corpo de bombeiro. Um quartel de cabeça maior ainda. Maior ainda. O corpo de bombeiro e o soldado fica trabalhando 24 horas? Não, ele tem que estar descansado por uma emergência. É a UPA, deve ser a mesma coisa. Fernando de Maria, gostaria de pedir que você, mais uma vez, apresente sua questão ao candidato, por favor. Acho que o tema saúde sempre chama muita atenção. Eu gostaria de saber do candidato, Santos, tem uma reportagem que o Boc News está divulgando, Santos, proporcionalmente, já gastou aí quase um auxílio emergencial por Santista no combate ao coronavírus, com dados do Tribunal de Contas, dados até agosto. Eu gostaria de saber, ele como médico sanitarista, obviamente acompanhando a situação, o resultado, o resultado do combate ao coronavírus em Santos, especificamente, como que ele conceitua? Ele acha que foi realmente um bom trabalho ou ocorreram alguns excessos nesse sentido? Olha, Fernando, eu digo a você que a parte técnica é a parte mais fácil. Apesar de nós estarmos numa pandemia cuja evolução clínica dessa doença é desconhecida. A evolução da doença, a ciência é a observação. Você conhece a evolução clínica, toda a evolução natural da doença depois da observação que ela acontece. Ela tem início, bem fim, nós não chegamos ao fim dela. Agora, você contratar leito e achar que aumentando o leito de TI, você está diminuindo a proporcionalidade da ocupação desse leito, isso ser um pré-requisito para relaxamento social, aí é uma coisa que é manipulação. Isso é uma manipulação clara. Eu acho que a questão aí, nós estamos incorporando novos hábitos. Nós estamos aqui distantes, a máscara está aqui. Estarmos com a máscara até começarmos. Exatamente. Então, assim, você lembra na década de 90 que dizíamos que HIV não tinha cura, que era prevenção através do uso preservativo e fez-se um trabalho de informação. Informa, ação. Então, você dá o conhecimento para aquilo transformar em ação demorando muito tempo e depende da intensidade desse conhecimento que é dado à sociedade. e para isso você tem que ter liderança. Você mostrar para a população, chamar a população como representante social e político dela, não só o administrador, chamar a população. Gente, eu sou médico, eu sou prefeito dessa cidade, eu quero bem de vocês, eu quero cuidar de vocês. Use a máscara, use o gel, que nós só temos por enquanto essa arma. Nosso prefeito, ele ficou entre o governador Doria e o presidente Bolsonaro. Ele ficou perdido e ficava esperando alguma coisa acontecer aqui, ali, acolá, tal. Não pode acontecer isso. Hoje o governador está prometendo vacina. Fica tranquilo, a vacina até dezembro está tudo resolvido. Usando politicamente uma doença que nós estamos com 50 mil mortos no Brasil. Eu acho assim, eu fico indignado como cidadão, mas também como médico. Eu fico indignado. Ainda não temos o tema saúde, que além de ser a prioridade do seu eventual governo, também é um tema palpitante, que suscita tantas dúvidas e propostas. O senhor trabalhou, veio para Santos pelas mãos do prefeito David Capistano, que foi, inegavelmente, uma referência em termos de saúde pública. Pergunto, o senhor pretende seguir os passos, o modelo de gestão adotado pelo prefeito David Capistano? O que David fez aqui foi simplesmente o resultado de uma década de luta pela reforma sanitária na década de 80, que culminou com a constituinte que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, cujo princípio foi regulamentado em 1990 com a criação do Sistema Único de Saúde. Portanto, não tem fórmula mágica, está tudo escrito. A necessidade de regionalização, hierarquização, universalização do SUS, é usar você ler a cartilha e implantar essa cartilha. Você sabe que eu estava muito preocupado, saiu agora o resultado do IDEB, o nosso de 2017 para 2019, caiu. O que eu fiz? Eu falei, qual é o melhor IDEB? O IDEB é o índice de desenvolvimento da educação básica que mede a qualidade do ensino fundamental. Qual o maior? Descobri que era Sobral, uma cidadezinha de 200 mil habitantes no CEMIADO do Cearense. Sabe o que eu sou abusado? Sabe o que eu fiz? Liguei para o secretário. Liguei para o secretário. Herbert Lima, grande pessoa com currículo extenso de pós-graduações, mestrado, doutorado no exterior, ele falou assim, você me dá uma entrevista para fazer uma live? Eu disse, lógico, me conta esse segredo. Não tem segredo. Está tudo no plano nacional de educação. A Folha de São Paulo recentemente fez um editorial elogiando muito o deputado de Sobral e o modelo referência para o país. Seria bom que todo o país se visse e todos os secretários de educação da nossa região metropolitana da Baixa da Santista acompanhassem essa experiência de Sobral que é magnífica. Candidato, eu peço a sua licença, nós vamos agora para um quadro que nós temos aqui denominado O Povo Fala, onde pessoas, cidadãos, formulam perguntas, enfim, fazem comentários com relação ao candidato e à eleição de 15 de novembro no primeiro turno. Felipe, podemos chamar o quadro, por favor? O Povo Fala. Vamos ver. Espero sempre que as coisas sejam para melhor, né? Que as escolas cada vez sejam melhor para as crianças. Espero que o nosso prefeito de Santos olhe mais para a saúde de Tuca na Baixada Santista, que está precisando para a saúde e para a unidade de todos. É isso que eu espero. Que seja um prefeito decente, um prefeito que também olhe para as periferias de Santos, que eles só vão nas periferias de 4 em 4 anos, às vezes, só para mentir. É isso. Aí está o candidato a Lúcia falando sobre educação e o Nivaldo falando também de saúde. Saúde, preocupado com a periferia, exatamente o que o senhor vem dizendo. Por favor. Sim, se pegar historicamente, as pesquisas mostram a primeira preocupação do eleitor é sempre com a saúde. E é muito compreensível, porque é o sentido de sobrevivência do ser humano que fala maior. e as mães como protetoras e provedoras do lar preocupadas com a educação dos seus filhos. Então, você imagina uma cidade, nós somos uma cidade rica, renda per capita de 51 mil reais por pessoa no estado mais rico da federação, na capital mais rica da América Latina e nós temos um ensino fundamental que é de responsabilidade do prefeito que não chega ao piso estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso tem que ser... Nós temos que ficar indignados. Nós perdemos a capacidade de nos indignar. Eu não estou falando revoltado, porque eu não gosto dessa palavra. Eu acho que a indignação te dá energia, te nutre de energia para você transformar a realidade. Você diria que a cidade hoje está assim, anestesiada? Eu acho que o povo brasileiro está anestesiado. E começámos aqui antes, antes de começar o programa, eu sou muito entusiasmado, eu gosto de bandeira, eu gosto desse movimento cívico, eu gosto democrático, eu gosto de conversar com quem discorda de mim, quem diverge de mim, melhor dizendo, para ver o debate. hoje as pessoas, você tem que concordar comigo, então você não presta. Não pode. E a marca registrada é intolerância. É, mas não pode, você tem que ser tolerante com seus amigos. Eu vejo famílias aí se instruindo. Eu serei um candidato, eu sou candidato de um partido, porque eu tirei partido. Nós tivemos várias propostas de nos coligar. Não, mas eu tenho partido? Eu tenho partido. Eu tirei partido. Por que que eu vou coligar com você que passou a vida inteirinha apoiando a prefeitura e o outro que não tem sentido isso? Falando nessa questão político-eleitoral, candidato, Santos, por exemplo, tem um recorde histórico este ano com 16 candidatos à prefeitura. Um número elevado. E que temos aí pelo menos meia dúzia de candidatos do chamado campo da esquerda e mais ou menos uma meia dúzia do campo da direita e alguns de centro, enfim, pelo menos se rotuam e se apresentam dessa forma. O senhor é um candidato de um partido que, claro, um partido de centro-esquerda, o PDT, Leonel Brizola, Silvio Gomes e tudo mais. Pergunta ao senhor, não houve condição de se estabelecer uma unidade chamada frente de esquerda para enfrentar as candidaturas de direita? Sim. Olha, eu sou filho de Getúlio. Meu pai faleceu há três anos atrás, se chamava Getúlio, gaúcho, e foi batizado por Getúlio Vargas. Eu tenho um busto de bronze na nossa família desde a década de 40, então, portanto, antes de eu nascer, de Getúlio Vargas. Eu herdei esse busto. Então, se estudando as causas trabalhistas desde lá de Júlio de Castilha, no Rio Grande do Sul, você sabe que quem inaugurou o Estado brasileiro foi Getúlio Vargas em 1930, com a construção da... tem muita vida o fundador do Estado brasileiro. O fundador do Estado brasileiro e das instituições públicas, depois de Jango, Brizola, com todo o trabalho, eu cheguei a trabalhar no governo Brizola lá no primeiro ano de formado. Então, assim, a gente tem um partido, né? E nesse momento você tem que defender as ideias do seu partido, porque senão você já poderia ter sido unificado todas essas ideias e ter montado o partido antes. Então, portanto, no segundo turno, eu acho muito importante que tenha essa quantidade toda de candidato a prefeito, porque deve ter visões diferentes, pelo menos das mídias. Eu não procurei nenhum partido para me coligar. Sem dúvida. Queria chamar o Fernando para participar mais uma vez. Fernando e Maria, por favor. Até pegando esse gancho que vocês estão comentando, Chico, o ex-ministro, obviamente, o Ciro Gomes, ele foi ter uma votação expressiva em Santos em 2018. Ele ficou em segundo lugar em Santos. Gostaria de saber do candidato qual vai ser a participação, se é que vai ter, a participação do Ciro Gomes na campanha do senhor. Ele é um grande líder popular do nosso partido. O nosso presidente é Carlos Lupe e a nossa vice-presidente feminina é a Miguelina Vecchio, da ação da mulher trabalhista. Ele é um dos vice-presidentes e já se coloca à disposição para as eleições de 22 através do nosso partido. certamente já me apoia porque nós o conhecemos e eu trouxe o Ciro Gomes aqui em Santos a primeira vez em 2017 quando nós o levamos na Unisanta para uma palestra. Então, nosso contato é sempre permanente na medida possível da agenda dele, naturalmente. Ainda no gancho da política, candidato, como será, como se dará o seu relacionamento com a Câmara Municipal de Santos? Já que a PDT obviamente terá candidatos à vereança mas o PDT não tem sido muito feliz nas eleições e não consegue formar bancadas, enfim. Como será a sua relação com o Legislativo? O PDT vem passando nesses últimos quatro anos uma reconstrução, uma restauração dos seus ideais trabalhistas que se perdeu um pouco a de confessar com a morte do Brizola. Muitas vezes nós não tivemos aquela capilaridade toda, né? Então, assim, nós temos uma chapa muito boa de professores, pessoal da área da cultura, líderes comunitários bem consistentes, eu tenho certeza que nós vamos fazer pelo menos um de dois a três candidatos aí. Mas eu acho ótimo que se eles fossem eleitos, certamente nós não faremos maioria nesse sentido, né? Mas eu acho que a função da Câmara é de fiscalização do prefeito. Eu quero ser fiscalizado. Eu quero ser fiscalizado. Mas você não terá maioria para governar. Como não terá maioria? A maioria é do povo. E se eu estou levando uma mensagem do prefeito para ser votada na Câmara, eu vou apresentar primeiro para a população. E a população vai mostrar se for realmente consistente no sentido de atender os interesses da população, a Câmara vai votar. Eu não preciso sentar e tomar café com o vereador no meu gabinete e no gabinete da Câmara. Esse que é o grande problema. Esse é o caminho mais curto e mais rápido. Nós temos que tomar café na Praça Amoá. Na Praça Amoá. A Praça é do povo, como o céu e do avião. Essa politicagem é que destrói todos os caminhos de construir uma democracia sólida e um caminho de planejamento. Porque a nossa cidade precisa do planejamento. a Associação Comercial de Santos fez um belo trabalho com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos e nós participamos disso e fui lá e coloquei à disposição por omissão da administração pública. Eu quero fazer uma coisa ali. Não, conversa com o vereador, toma um café lá, já resolve tudo. E a população fica me soltando. Está vendo agora o incinerador? Sim. Esse assondamento para provar... Mas a audiência pública ontem foi bastante concorrida. E eu me escrevi inclusive para falar, mas eu estava numa reunião no Caruara e infelizmente absolutamente ilhado sem internet. Quando eu cheguei em casa, aí que eu fui assistir e tal, mas assim, as outras daqui municipal, eu passei. Mas não tem que ser virtual. Isso aí tem que passar uns seis meses discutindo na praça pública com toda a imprensa. Por que fazer isso assim de uma hora para a outra? É lógico que o Cid das Neves está saturando... Tem uma série de lixo. Sim. Mas por que não fazer isso com... De forma cuidadosa, democrática, transparente? A propósito, candidato, nós vivemos numa região metropolitana, a primeira, inclusive, do Brasil, sem ser capital e já há muitos anos funcionando. Não funciona tão bem assim, é mais uma fogueira de vaidade do que propriamente um organismo que pense, que planeje, que execute o que a região precisa. Eu queria colocar o senhor o seguinte, as cidades da Baixada têm problemas comuns. O lixo é um deles, habitação, saúde, mobilidade urbana, entre tantos outros. Afinal, estamos em uma região condomada. Ação social. E esses desafios, esses problemas comuns, exigem soluções comuns. Sim. De que maneira o senhor eleito prefeito pretende levar adiante essa ideia, que é uma ideia em tese muito boa de metropolitação de uma região de fato metropolitana? Com liderança. Essa é a única palavra que pode interpretar o que a gente pensa em relação a isso, mais uma vez. Você, sem liderança e capacidade de religar, reunir as pessoas, você não vai conseguir fazer isso dentro do seu gabinete, disputando interesses e vaidades pessoais e partidárias. Se você tem liderança com a população, se você tem liderança com os representantes municipais, os líderes políticos, você pode desenvolver o projeto não só com a classe política, mas também com toda a sociedade, com os empresários, com o sindicato da Constituição Civil, com as empresas de saúde, na área da saúde. como é que você pode imaginar uma pessoa, como eu disse, faz uma ressonância magnética, que é um exame caro, lá na Praia Grande, eventualmente ele está aqui, passa mal, cadê a ressonância magnética? Não, está lá no... Mas é tão fácil você ter esses dados amplificados para toda a região. Mas essa é uma visão metropolitana. Sim. E não acontece. Não acontece, porque diz assim, você é de outro partido. Mas fala em liderança, o prefeito de Santos pode ter liderança, mas ele precisa se relacionar bem com o prefeito de São Vicente, com o prefeito do Ajac, com o prefeito de Comadão, etc. Sim, mas se você apresenta um projeto, desculpa, se você apresenta um projeto de informatização, olha, tem esse programa aqui, tem essa empresa, ele vai fazer aqui para 435 mil habitantes em Santos. Eu quero expandir isso aqui e nós cada um vamos fazer um consórcio na área da saúde. esse projeto de consórcio de saúde é da década de 80, 90, quer dizer, é da década de 90, porque a gente não evolui. É a única alternativa, porque o custo, se você faz uma calça jeans numa fábrica, numa confecção, ela custa 10, o chinês faz mil, custa um centavo. É produção escala. Fernando, queria novamente chamá-lo para que você participe aqui da nossa conversa, na entrevista, por favor. Um dos desafios, entre os vários desafios dos novos prefeitos, eleitos ou eleitos, será a questão da geração de empregos. Os números, infelizmente, ao longo dos últimos anos, com a crise, especialmente a partir da metade da década passada, e ano passado começaram a melhorar os sinais, mas com a pandemia a gente tem só nesse ano, a Baixada Santista perdeu 16 mil postos de trabalho, pelo menos. Eu gostaria de saber, no caso, o senhor é eleito, quais são as ações de forma metropolitana ou especificamente em Santos para a criação de empregos e atração de investimentos aqui na cidade de Santos e, é claro, junto com os demais prefeitos da Baixada Santista. Esse é o grande desafio. Esse é um dos grandes desafios porque, mais uma vez, não existe fórmula mágica e vai ter muita gente que fala assim, eu vou criar emprego. Não existe isso. A prefeitura, criando emprego direto, só que vai abrir concurso e vai admitir todas as pessoas. Não existe. Você cria emprego quando você fomenta a economia. A economia que cria emprego, é o sistema que cria emprego. Se eu estou comendo mais pão, o seu Manuel vai contratar mais padreiro. E se ele está contratando mais padreiro, ele vai abrir outra padaria. É simples. Agora, como é que nós temos que fazer para a população comprar mais pão? Você tem que incluir essas pessoas que estão desbancarizadas, ou seja, não estão nem dentro do sistema bancário. Nós temos um terço da nossa população que ganha menos de meio salário mínimo por mês. E isso está escrito lá no site IBGE barra cidade barra Santos. Não sou eu, o Marcelo Aurelio, que está falando. Eu sou o médico, não entendo nada de economia, mas eu entendo de gente. Eu conheço a palafita. Eu sei as necessidades das pessoas. Muitas vezes, ela só quer uma tesoura para cortar cabelo e poder ter renda e comprar um pão. E ela vai gerar emprego. Mas essas pessoas são invisíveis. E sabe como é que a gente vai fazer para facilitar ela a poder comprar uma tesoura? Nós vamos criar um banco. Nós vamos criar um banco. Mas que pretensão, doutor Marcio Aurelio? Criar um banco. Você agora é banqueiro, disputar com o Banco do Brasil? Não. Nós vamos criar um Banco Municipal de Desenvolvimento Comunitário, CAISARA. Essa é uma proposta que surgiu lá com o Robert Bowen em 1843, na Inglaterra, e que em 1977, um de Bangladesh, um professor de economia, Mohamed Yunus, ele desenvolveu essa ideia na década de 70. ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2006 e é chamado Banqueiro dos Pobres. E aqui na periferia de Fortaleza, em Jardim Palmeira, o Joaquim II, que inclusive já entrevistei também, participou, me ajudou na construção dessa ideia, ele desenvolveu o Banco Palmas. E agora, com a regularização dessas fintechs, ele tem o dinheiro, tem cartão de débito. então você pode emprestar dinheiro para as pessoas de forma solidária, com cinco pessoas, amigas, você empresta 500 reais, o pedreiro compra uma pá, ele pode construir um muro e criar, fomentar a economia, a microeconomia, e você insere um terço da população. É um projeto que tem que ser perseguido, tá certo? Que tem que ser... E hoje, se você me permite, nós temos no Brasil 133 bancos comunitários, em pleno funcionamento. E essa implantação seria rápida? É imediata. Você tem que trabalhar a população. E os recursos? Os recursos vêm da Secretaria de Desenvolvimento Social, esse banco pode ser criado através de uma fundação e o próprio empresariado investir. Não são recursos... Não são milhões de dólares? Não são milhões de dólares para construir um viaduto. Você entende, não? Quer dizer, é importante o viaduto, não é? Claro. Mas as pessoas, ligar as pessoas, fazer um aponte com as pessoas, eu vejo que é muito mais importante, porque são vidas. Sim. Candidato, nós temos em Santos algumas empresas que você já fez referência, a Prodesan, a Coásia, a CET, algumas fundações, um comum, incluindo a Fundação Parque Tecnológico, que está aí há não sei quantos anos e que não... O prédio está quase pronto, mas a produção, que é o que interessa, pouco se tem. Pergunta ao senhor, qual será a sua política do ponto de vista administrativo? de que maneira o senhor vai lidar com essa situação dessas empresas, se pretende extinguir, se pretende promover auditorias, se pretende, enfim, fazer um levantamento da situação delas. E, ao mesmo tempo, também, que política o senhor faz, pretende desenvolver para o funcionalismo público municipal, incluindo aí o Iprev, que é um instituto de previdência que a prefeitura deixou de encaminhar a contribuição patronal para o financiamento do Iprev. Esse é um aspecto intrigante da administração atual, porque, ao mesmo tempo, que ela isenta de imposto IPTU para eventual empresa por 10 anos, não é? São de convenções, 24 milhões, não é? Isenção. E aí, ela coloca, suspende por um ano sua participação no Iprev, colocando a aposentadoria do servidor público em risco. É, o que pensar? Não sei o que pensar. Como resolver isso? Como resolver isso? É você ter uma planilha aberta, transparente, discutir com o servidor público e toda a sociedade. Não é por que que eu posso dar uma isenção para a iniciativa privada e não vou... Como é que esse servidor vai dar aula? Como é que esse servidor vai fazer o atendimento de saúde no balcão ali do funcionalismo público? E como é que esse servidor, disse que ele vai comprar mais pão? Ele vai comprar menos pão. Concorda? E aí você tem essas empresas, essas autaquias, essas fundações que são verdadeiros vazadouros de recursos públicos. Você tem que auditar isso com muita austeridade, muita moralidade, que é um dos princípios do serviço público. A austeridade, a moralidade, a imparcialidade. nós temos que lidar com a coisa pública de forma pública e preservando o interesse público. Infelizmente, a nossa democracia era muito frágil porque a democracia representativa se dá aqui, no caso municipal, de 4 em 4 anos, as pessoas vão lá, votam, como se tivesse dado um cheque em branco para o outro fazer o que ele quiser. Nós temos que consolidar a democracia participativa durante todo o cotidiano, toda a rotina, todos os 4 anos, com a participação da população nas principais decisões e tomadas pelo prefeito. Fernando, queria mais uma vez que você apresentasse mais uma questão ao candidato, por favor. Candidato, indiscutivelmente, a atual administração está entregando uma série de obras, como o senhor próprio comentou agora recentemente. Um dos desafios dos governantes vão um pouco além disso, ou seja, o custeio da máquina pública, como conciliar isso com essa nova realidade à medida que, obviamente, a própria pandemia já afeta, obviamente, os orçamentos municipais e afetarão ainda mais a partir de 2021, onde os orçamentos certamente estarão bem aquém do que a estimativa que gostariam de acontecer. Gostaria, caso o senhor seja eleito, como conciliar isso, porque o senhor vai ter um aumento do custeio por causa de novos empreendimentos, novas obras, e também, por outro lado, um cenário não tão agradável assim, em razão da pandemia. Olha, há uma discussão em razão dessa formulação que você está fazendo, porque o primeiro quadrimestre não foi de diminuição dos recursos da prefeitura, foram baseados no SS e no IPTU especialmente do Porto. Naturalmente, a gente sabe que confinamento de três meses especialmente, houve uma diminuição do consumo, mas que está havendo uma revitalização dessa economia no sentido que as pessoas estão voltando a consumir. Agora, em relação à máquina pública, a máquina é muito pesada, então, alguns aproveitam em vez de fazer um diagnóstico dessa questão, tentar destruí-la e privatizar tudo. Não é essa a questão, nós temos que tratar isso com moralidade, como eu disse. Uma proteção não pode ter um bilhão de dívidas sem produzir nada correspondente a isso. Então, está tendo um vazador, nós temos que fechar esse vazador e fazer isso com muita austeridade, muita responsabilidade, porque o dinheiro público é público. precisa ser respeitado e preservado. Candidato, o senhor comentou agora há pouco que esteve em Carguara, na área continental de Santos. E a área continental de Santos, todos nós sabemos, é o futuro da nossa cidade. E temos lá uma área ainda utilizável da ordem de 10%, o restante é 90% da área continental, é a área de preservação ambiental. Mas 10% representa mais ou menos quase que o tamanho da ilha onde vivemos, 24, 25 km². Pergunta, o senhor tem projetos para a área continental de Santos? Olha, Santos é a cidade mais verticalizada do país, não é? Você tem a quantidade de mais pessoas morando em prédio do que a média nacional, porque as pessoas entendem que só a parte insular da ilha que compõe em Santos. Interessante, eu estive lá no Caruaro, lá no Portinho, um lugar maravilhoso, estava a lua nova, lindo, 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 aquela brisa, aquele povo. Eles falam assim, fulano foi para Santos, ah, ciclano foi ali em Bertioga. Você tem a policlínica, mas o médico veio do Guarujá. A policlínica não funciona 24 horas, não tem sabor 24 horas, então pega a ambulância do Guarujá. você tem que integrar essas pessoas, primeiro, através de transporte hidroviário, que é muito caro a passagem de condução e é uma hora e meia, porque ela tem que ir até ali, Itapema, pegar a Catra e descer lá na bacia do mercado e dali, talvez, pegar um outro ônibus. Então, a pessoa é uma hora e meia, duas horas. Você tem que integrar na região continental através de transporte hidroviário, cuidar das pessoas lá que têm dificuldade até mesmo com a internet. Na escola não tem internet direito, é eventual. Na policlínica também é eventual. Se você tem com a aula remota, como é que vai se conseguir? Então, como é que você vai projetar um empreendimento condominial, residencial ou industrial para ali se você não tem sequer uma condição básica de se manter ali? Agora, nesse aspecto, a ligação seca, ou seja, seja pelo modal túnel ou pelo modal ponte, é tema de discussão em Santos há mais de 50 anos. Há 50 anos... Talvez sim. Talvez sim. Considerar o Prestes Maia que já falava nisso. Discute-se muito ponte ou túnel. O senhor tem uma visão formada a respeito disso? Se eleito prefeito, o senhor vai trabalhar em favor da ponte, do túnel, ou seja, da ligação seca, o acesso à área continental. O fato é que precisamos dessa ligação. Sim. Quer seja a ponte ou túnel, nós mais uma vez, eu fico muito estranhamente assustado porque nós temos 4% da população do Estado do Santos e coincidentemente, ou melhor, da economia, e teríamos que receber 4% nós não temos recebido nem 1% de retorno do ICMS. Mas por que não? Então, nós vamos chamar a população e a população vai perguntar para o governador por que ela não está passando o dinheiro do ICMS para a cidade. Falta representação na Assembleia? Falta representação na Assembleia e excede interesses partidários e pessoais. Excede interesses partidários e pessoais e se esquece a necessidade da cidade. 3% do ICOMPET do ICMS você imagina que deve ser uma boa situação. Então, se a gente luta por essas questões, a gente não vai ter como o Fernando de Maria está dizendo a preocupação com a baixa do orçamento. Então, politicamente não se resolve mas nós vamos judicializar. Agora, vamos parar de enganar a população com viaduto, com ponte, com túnel. Eu acho que nós estamos maduros suficientes para não ficar repetindo essas fórmulas. Agora, na esteira disso, candidato, como se dará então o seu relacionamento se ele for com os governos estadual e federal, com o governador Doria e com o presidente Bolsonaro? Nós temos que conversar com todos. Todos. Porque não é o partido que está conversando com outro partido. Não é o político que está conversando com outro político, mas é o representante da cidade de Santos que está conversando com o líder do Estado de São Paulo. E como tal, nós temos que ser respeitados. Por que tem que ir lá baixar a cabeça, bater na porta e pedir, pelo amor de Deus, com o Pires? Para ser recebido, né? Para ser recebido? Não. Lógico, você tem que respeitar as instituições. Governador, presidente da República, mas não estamos mais para isso. Santos tem uma história. E que história? Tem uma importância regional e nacional e ela deve ser representada com essa proporcionalidade, com essa intensidade. Eu não preciso te agradar para você me respeitar. Claro que não. Não é verdade? É dessa forma que nós temos que dizer, olha aqui, eu estou representando 435 mil pessoas de uma das cidades mais bonitas e das maiores referências industriais de porto, de turismo, de cultura do país. Então, portanto, vamos conversar e vamos resolver esse problema. Uma conversa, em resumo, republicana. Republicana. Como tem que ser. E de preferência gravada e transmitida online. Online. Fernando e Maria, por favor, estamos aproximando já do final do programa. eu queria reservar mais uma pergunta para você, Fernando, por favor. Ok, Chico. Uma questão são, muitas vezes, os orçamentos de algumas pastas são pífios, são muito pequenos. Mas, tais pastas, por exemplo, têm um papel fundamental dentro desse contexto de sociedade, como o candidato tem colocado de cuidar das pessoas. Eu gostaria de saber quais são as propostas do candidato para as áreas de cultura e esportes. Olha, no esporte nós temos uma proposta muito interessante que eu cuido disso há uns dez anos que eu acho muito interessante. Você tem um agente comunitário de saúde. Nós vamos criar a figura do agente comunitário do esporte para nós ocuparmos todas as ruas, vielas, praças dessa cidade. Nós ficamos imaginando que praticar esporte precisam de um ginásio com ar-condicionado. O ginásio está lá, o estádio Santista está lá, arenação, tudo cheio de infiltração, abandonado. Isso é um descaso, eu fico indignado. Eu sou no tempo de jogar bola com o pé de meia, me enrolado. Não que a gente vá fazer isso agora com chapinha, com pedaço de madeira, para arrancar o topo do pé, do dedão. Mas se você tiver um estudante de educação física, um profissional de educação física, todo o bairro tem um líder que organiza a pelada. Nós vamos ocupar, ele vai ter a rede, vai montar a rede na praça, na rua, vai organizar o campeonato do bairro, nós vamos fazer a Olimpíada inter-bairros. Nós vamos ver uma bateria de surf, o morador do Boqueirão, da Areia Branca, do Marapé, solta a bateria, vai todo mundo... as torcidas vão fazer uma festa do esporte nessa cidade e vamos fazer a Olimpíada inter-escolar. Com a Zevedo Júnior, com o Benevedo Madureira e as crianças torcidas, porque isso nós precisamos trazer entusiasmo para essa cidade, alegria, a manifestação cultural, isso transversalmente com a Secretaria de Cultura, trazendo os rap, hip-hop, a cultura hip-hop, a MPB resgatando a história da música caliçara, nós temos que fazer isso com alegria e atrair os jovens. E investimento, candidato, é barato, é pequeno. É muito barato, é muito barato, basta gostar de gente e gostar de cuidar de gente. Candidato, nós já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido, mas eu queria colocar, assim, no final, uma questão mais política. Primeiro, qual é o seu tempo televisão? um minuto e dezoito segundos. É suficiente? Naturalmente não. Mas o presidente Bolsonaro se elegeu com dez segundos. Mas você sabe que a conjuntura foi absolutamente diferente, onde você era permitido a utilização de robôs, com milhares de aparelhos celulares, máquinas, o que hoje parece que... O tempo de televisão, de qualquer maneira, um minuto e pouco, isso é bem mais do que a maioria dos candidatos que tem dez segundos, vinte segundos. Nós vamos utilizar muito bem esses um minuto. Outra coisa, a questão dos recursos do fundão, polêmico fundão, fundo eleitoral, o PDT vai destinar recursos para a sua candidatura? Olha, confesso a você e ao pessoal de casa, até agora eu não recebi um tristão, viu? Se vai, se não vai. A PDT participa do fundão. É, mas se vai, se não vai, eu acho assim que é muito difícil. Então não tem reivindicado o recurso? É, democracia é muito difícil, porque primeiro, o vereador tem que pagar quase mil reais de contador para poder prestar suas contas. Você tem que ter um assessor jurídico, um assessor de imprensa, no meu caso, um assessor de marketing político, um gestor de redes sociais, tem que ter um cargo, não pode muito usar seu cargo, você tem que, comprovar tudinho, tem que alugar o carro, tem que ter um motorista. A minha equipe, que é uma campanha pequena, junto comigo, tem 12 pessoas. Como é que faz? Então tem que gostar muito de política. E como é que você está fazendo essa campanha? É possível? Andar na rua, rede social? Não, não posso andar na rua, porque eu sou médico, sanitarista, e eu fiquei cinco meses, cinco meses e meio clausulado dentro de casa, e eu agora, de duas semanas, que estou sendo convidado para algumas entrevistas, e eu faço com muito cuidado, porque eu tenho 62 anos, acabei de completar, eu tenho três filhos, uma mulher maravilhosa, que também é médica cirurgiã, doutora Ancione, e urologista, uma das poucas urologistas, mulheres do país, então eu amo muito minha gente, minha família, então eu tenho que me cuidar, me preservar, candidato, nós teríamos mais a conversar, é claro, mas chegamos ao final, somos limitados pelo tempo, mas eu queria reservar 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais, registrando desde já, em nome do grupo em foco de comunicação, os nossos agradecimentos. Eu agradeço a você, a oportunidade, um minuto é pouco, aqui nós tivemos mais tempo para debulhar o trigo, e mostrar realmente quem nós somos, quem eu sou, eu fico muito contente com essa oportunidade de fomentar esse debate, as eleições não só é um ato cívico de lá votar, mas é um momento que a gente discute as questões da nossa cidade, eu sou médico, há 36 anos, uma das minhas especialidades é saúde pública, eu gosto de cuidar de gente, e estou indignado com algumas coisas que vêm acontecendo, especialmente com aqueles que são excluídos, que estão passando muita necessidade, eu vou governar para todos, com olhar nos excluídos, eu vou trazer a política para a Praça Amorá e tirar de dentro do gabinete. Muito bem, este foi o candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista, o médico Márcio Aurélio Soares, entrevistado de hoje do Jornal em Foco. Nós estaremos de volta em mais uma edição amanhã para mais uma série da entrevista, do ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Mais uma vez, meu muito obrigado ao amigo internauta e até lá. Você acompanhou Jornal em Foco, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.